Olá meu amigo e minha amiga Vascaína, tudo bem com você? Espero que sim, eu me chamo Danilo, seja bem-vindo ao canal Sociedade Malta, o canal nordestino para falar sobre o nosso Vascão e nesse domingo à noite a gente quer passar para analisar aí junto com você detalhes da partida envolvendo Vasco e Macaé, Vasco ganha o jogo por 3x1, uma partida realmente que matou a saudade da torcida, a torcida que estava ansiosa pelo jogo, o jogo que foi marcado, desmarcado, enfim, realizado no domingo, neste domingo melhor falando e o Vasco foi a campo aí com Fernando Miguel, Leandro Castanho, Ricardo Graça, Henrique, Pikachu, Felipe Bastos, Andrei, Benítez, Vinícius, Tales Magno e Germão Cano, né? Todos pensavam aí que Bruno César poderia fazer parte do time titular, mas o Bruno César acabou ficando aí no banco de reservas e entrando aí no decorrer da partida, né? Bem, em relação ao primeiro tempo, o Vasco fez o primeiro tempo muito bom, foi um primeiro tempo realmente que enfatizou tudo aquilo, né? Que o Ramon Menezes prometeu durante a semana, que seria um time um pouco mais aguerrido, com uma posse de bola, com jogadas interessantes ali na frente, com pressão lá na frente para poder tomar a bola do adversário e ficar com o controle de jogo, realmente foi isso que aconteceu e o Vasco acabou aí abrindo o placar com o pênalti na jogada ali pela direita com o Vinícius, Vinícius que foi muito bem no jogo, inclusive foi um dos melhores jogadores da partida, ele e o Germão Cano, né? O Germão Cano que acabou marcando três gols no jogo e o Vinícius destruiu ali pelo lado direito e só foi possível esse Vinícius um pouco mais solto porque o Ramon Menezes mexeu no esquema lá atrás, prendendo ali o Henrique na defesa e fazendo com que o Pikachu jogasse ali solto entre o meio campo e a ponta direita, né? No começo do jogo, o Pikachu um pouco sumido da partida, mas aí o Vinícius numa jogada pela direita acaba achando o Pikachu que sofre o pênalti, né? E o Germão Cano abre o placar, logo depois o Germão Cano abre, faz o segundo, melhor falando, né? Durante a partida faz o segundo e dá uma certa tranquilidade aí para o Vasco que no decorrer do primeiro tempo ainda sofreria ali um gol do Macaé, num lance em que o atacante do Macaé chuta a bola para o gol, o Fernando Miguel faz uma bela defesa, a bola sai pela linha de fundo e no escanteio que é o lance seguinte, o Macaé acaba alçando a bola na área, o Fernando Miguel sai muito mal e numa bola rebatida acaba sobrando ali para o atacante que faz o gol do Macaé e diminui aí, né? Ficando o placar em 2x1, mas o Vasco faria o terceiro gol, o terceiro gol de novo, o Germão Cano, né? Numa assistência do Felipe Bastos, Felipe Bastos que durante o jogo realmente mostrou que pode ajudar mais do que ajudou no ano passado, onde quase não entrou em campo e pode dar aí como pode ser mais uma opção aí para o Ramon no meio campo. Eu prefiro que o Ramon possa testar jovens da base, como por exemplo o Bruno Gomes, o Juninho, né? Para essa função, mas se o Felipe Bastos não comprometer como foi hoje e ajudá-lo na frente com passes de qualidade, geralmente o Bastos tem um bom passe ali na frente e se for assim como foi hoje, dando aí uma assistência e ajudando ali a achar o Vinicius pela direita, como achou por diversas vezes no primeiro tempo, vai nos ajudar na temporada, né? E aí no decorrer da partida, né? Já para o segundo tempo, o Vasco entrou no segundo tempo um pouco mais tranquilo na partida e acabou fazendo um segundo tempo ali um pouco mais burocrático. O Macaé também não disse a que veio na segunda parte, na segunda parte, né? Do jogo e ficou um jogo ali de toque lateral, bolas divididas no meio campo e só foi melhorar realmente na etapa final e para a etapa final o Ramon Menezes acabou fazendo algumas alterações, tirou aí o Felipe Bastos e colocou o Marcos Júnior. Marcos Júnior, o Marcos Júnior que entrou na partida, mas eu não percebi a participação dele no jogo, assim como também não percebi a entrada do Raul no lugar do Andrei e a participação do Raul durante a segunda etapa, né? Outro que entrou durante a segunda etapa foi o Bruno César para a vaga de Benítez. Benítez que fez um jogo burocrático, também não teve participação da forma que eu imaginava que ele teria no jogo ofensivo, né? Foram poucos os lances em que eu destaquei o Benítez na partida, mas de certa forma já está com um condicionamento físico diferente, está mais participativo em relação ao toque de bola, né? Mas realmente ofensivamente esperava mais o Benítez, esperava ele mais participativo em assistências, em chutes de fora da área, mas não ocorreu. Entrou o Bruno César, o Bruno César que embora esteja fisicamente diferente, mas o futebol continua aí quase que semelhante ao que foi no ano passado, né? A gente vê um futebol muito cadenciado do Bruno César, como se o time tivesse realmente já com o placar definido e para muitas vezes o jogo para poder sofrer a falta, ao invés de soltar a bola para que os atacantes possam estar mais perto do gol, mas também não comprometeu, né? Foi um jogador que entrou, conseguiu ali pelo lado esquerdo cruzar duas ou três bolas ali, voltando para que os atacantes pudessem chegar definindo, mas infelizmente não ocorreu, né? Outro que saiu e a gente sentiu muito foi o Tales Magno, o Tales Magno que foi substituído pelo Claudio Wink, Claudio Wink foi para a ponta direita, para o lateral direito e soltou mais ainda o Pikachu ali pela ponta direita e pelo meio. E a saída do Tales Magno fez com que o Vinícius, que estava atuando pela direita, fosse atuar para o lado esquerdo e aí realmente o menino do Vinícius sentiu essa mudança, não estava tão solto como na ponta direita ali e também o fato de não ter a dobradinha ali com o Pikachu para fazer aquelas triangulações acabou realmente isolando um pouco mais o Vinícius, que não tinha o mesmo apoio do Henrique pela esquerda, né? E aí o Vinícius foi substituído, entrou o Lucas Santos, foi outro jogador que entrou e também não conseguiu ser participativo na partida, mas no geral realmente o Vasco da Gama fez um bom jogo, fez uma partida realmente aí que, a meu ver, atendeu as expectativas, haja vista que o Germancano que fez os três gols do jogo poderia ter feito cinco, né? Porque nos últimos lances do segundo tempo o Germancano perdeu duas oportunidades, mas faz parte, né? O cara realmente é craque e não pode acertar sempre, né? Em relação à situação das notas dadas pelo Globo Esporte aos atletas, o Globo Esporte deu uma nota da seguinte forma, o Fernando Miguel cinco e meio, aí eu já penso que a nota no canal seria cinco por conta da falha do Fernando Miguel no gol do Macaé, Pikachu nota seis, eu daria cinco porque o Pikachu, embora tenha sofrido pênalti, acabou sumindo por diversas vezes durante o jogo, era um jogo que o Pikachu tá o tempo todo dentro da área e lá na frente finalizando, nota cinco aqui pro Pikachu, Globo Esporte deu nota seis pro Leandro Castaí e pro Ricardo Graça, eu já daria nota oito porque foram importantíssimos lá atrás, não deram chance, jogaram muito bem, não deram chance pro ataque do Macaé, o Henrique nota cinco e meio, eu já daria quatro e meio porque todos os passos do Henrique que foram pela esquerda acabaram, de certa forma, comprometendo o andamento pra o ataque do Vasco da Gama, né? Não conseguia ali dar bons passes o Henrique, mas a nota quatro e meio que o canal dá aqui pro Henrique, também tem a ver porque ele ficou muito preso lá atrás, né? Também tem uma estratégia do Ramon aí que a gente não vai discutir e que deu certo durante o jogo, né? Então a nota do Globo Esporte cinco e meio pro Henrique e a nossa aqui quatro e meio. Andrei, Globo Esporte deu nota sete e o canal deu nota oito e meio. O Andrei foi muito bem no jogo, conseguiu dar bons passes ali na saída pra o contra-ataque, como também acertou a trave, quase faz um golaço na segunda etapa. Bastos, nota seis e meio, eu daria sete porque foi participativo, conseguiu dar bons passes ali pro Vinícius, também pro Tales Magno, conseguiu achar o cano dentro da área pra fazer um dos gols, né? E eu daria aí nota sete. O Vinícius, pra mim, foi um dos melhores em campo e eu daria nota oito e meio, o Globo Esporte acabou dando nota sete e meio. Vinícius foi um dos melhores jogadores da partida, o tempo todo puxando ali, sendo uma válvula de escape pro Vasco no contra-ataque. Realmente, achamos o substituto aí pro Marrone, se ele jogar todo o jogo com essa intensidade e com essa diversidade ali, puxando a bola pra direita, puxando a bola pro meio, achando assistências, pra mim tá excelente, é um jogador novo, tem tudo aí pra ser um grande valor no Vasco. Tales Magno, Globo Esporte, tem uma nota de cinco e meio, a gente já daria seis e meio, porque o Tales realmente, quando tá em campo, desequilibra o sistema defensivo do oponente, né? E o Germancano, nota oito dada pelo Globo Esporte, eu daria oito e meio, porque o Germancano realmente foi cirúrgico na partida, mas conseguiu aí, não conseguiu guardar as últimas duas bolas pra poder tirar o dez, né? Alguns atletas entraram aí como o Vinque, o Marco Junho, o Lucas Santos, o Bruno César e o Raul, e a gente trouxe uma nota aqui quase que semelhante ao Globo Esporte. O Globo Esporte deu quase seis pra cada um aqui. Seis e meio pro Cláudio Vinque, seis pro Marco Junho, seis pro Lucas Santos, seis pro Bruno César e cinco e meio pro Raul. Nós daríamos seis pro Vinque, porque entrou e participou com os lances, mas não teve influência alguma, né? Perdeu um gol, inclusive, lá na frente. Marco Junho entrou, mas notícia que veio, a nota seis dele a gente reduziria pra quatro e meio. Lucas Santos, foi dada a nota seis, nós daríamos cinco, porque realmente não fez diferença. Bruno César, nota seis dada pelo Globo Esporte, a gente ponteve aqui a nota do Bruno César porque conseguiu participar de alguns lances, e o Raul, nota cinco e meio, a gente daria cinco, até porque eu não vi o Raul no decorrer da partida. Como o Globo Esporte não deu a nota do Ramon, o canal aqui daria nota sete e meio pro Ramon, por conta de tudo que o Ramon conseguiu realmente demonstrar pra essa primeira partida dele como técnico do Vasco. Não daríamos uma nota maior, porque algumas substituições aqui acho que não faríamos, como por exemplo, trazer o Marco Junho aqui pra vaga do Felipe Bastos. Acho que aqui nessa substituição o Ramon poderia ter colocado o Juninho, poderia ter colocado o Bruno Gomes, mas preferiu o Marco Junho. E também na situação aqui envolvendo o Lucas Santos, né? Apesar de querer ver o Lucas Santos em campo, acho que o Lucas Santos precisa realmente demonstrar um pouco mais pra poder ser relacionado, né? O Lucas Santos que toda vez que entra acaba não indo bem e todo contra-ataque que é puxado por ele, geralmente ele perde a bola ou dá o passe errado, então precisa de um nível de concentração maior e uma adaptação maior também no futebol profissional do Vasco da Gama. Bem, são essas as nossas observações, se você concordou conosco, digita aí a tua opinião, se não concordou também comenta aí, dando a tua sugestão e o teu ponto de vista. Obrigado pela atenção aí, fique com Deus e um excelente domingo pra você. Valeu? Um abraço!